O SUV da Lexus chega ao Brasil em duas versões, a regular por R$ 216.300, que é essa que vamos mostrar aqui e que já tem um extenso pacote de equipamentos, e a Sport, que custa R$ 236.900 e conta com alguns itens a mais, mantendo o mesmo conjunto mecânico. O Ford do NX é seu visual marcante, um carro que não passa despercebido nas ruas. A grade é imponente, assim como o conjunto de faróis e lanternas, que contam com tecnologia Full LED. Na traseira, as lanternas também parecem esculpidas à mão e, quando acesas, ficam mais bonitas. O SUV é equipado com um motor 2.0 turboalimentado, com injeção direta de combustível, que entrega potência máxima de 238 cv e torque de 35,7 kg de força. A montadora japonesa preza muito pela satisfação do seu cliente e os mima com diversos detalhes. Na cabine, acabamento irretocável, com o uso de materiais de primeira linha. O relógio analógico no centro do painel confere mais requinte ao SUV e não destoa da moderna tela de LCD de 7 polegadas, que reproduz informações do computador de bordo, navegador, TV digital, entre outros. Telas, aliás, não faltam. Além da principal, há um monitor de cristal líquido de 4,2 polegadas no painel de instrumentos e uma superfície sensível ao toque, perto da alavanca de câmbio, para operar o sistema multimídia, como se fosse um tablet. No mais, o NX traz uma infinidade de facilidades ao piloto e passageiros, como ajuste elétrico, aquecimento e resfriamento dos bancos, entre outros. 10 airbags garantem a segurança dos ocupantes, além de um pacote completo de tecnologia, que vai desde o conhecido controle de tração até monitor de ponto cego. Os executivos da marca sabem do potencial do NX no mercado brasileiro e miram principalmente nos clientes que já são da Toyota, para ganhar espaço. A seu favor, eles têm um mercado de luxo que cresce, enquanto o mercado de automóveis como um todo despenca. Por aqui, o modelo da Lexus vai brigar principalmente com o Range Rover Evoque, que tem preço semelhante, só que é bem conhecido dos brasileiros e um dos modelos mais cobiçados de nosso mercado. Legenda Adriana Zanotto